Os dois são do meu time, a gente vai participar do Passa Re Passa junto, eu sou competitivo. Antes de começar o vídeo, eu tenho um recadinho muito importante pra vocês. Acredito que muitos de vocês já saibam, mas sim, eu virei um brinquedo. Tem aqui ó, o boneco do Heraldinho, galera, sim, o meu boneco. Tem também o boneco do Zap, quem é fã da série do Zap tem o boneco do Monstro. Eu tô muito feliz que eu de fato virei o brinquedo. E tô mais feliz ainda, galera, de ver como é que os meus brinquedos ficaram legais, como é que eles ficaram bonitos, como é que eles ficaram muito top. Esses brinquedos já estão chegando em todas as grandes lojas de brinquedos em todo o país. Só passei aqui pra dar ação de ser pra vocês e agora fique com o vídeo que tá muito top. Gente do céu, por que tinha uma câmera numa planta no meio do aeroporto? Eu, hein? Pera, é a minha câmera? Bom, eu não tava nem pensando em gravar nada, não tava pensando em fazer nenhum vídeo. Mas, já que a minha câmera apareceu filmando atrás de uma planta no meio do aeroporto, eu acho que vou começar o vídeo, né, rapaziada? Fala, galera, beleza? Aqui é o Heraldinho e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal. Eu tô no aeroporto aqui de Belo Horizonte, ó. Tá meio deserto, como vocês podem ver. Eu tô indo participar de um programa de televisão. Eu já fui várias vezes em programa de televisão, mas eu nunca fiz nenhum vlog, eu nunca mostrei nada desses bastidores aqui no canal pra vocês. Mas, eu já recomendo logo no início desse vídeo, você que tá vendo esse vídeo, me seguir no Insta. Porque se você me seguisse no Instagram, você ia saber pra qual programa eu tô indo, quando eu tô indo, quando vai passar, tudo em tempo real, galera. Porque o vídeo, eu gravo aí, eu tenho que editar até postar. Então, assim, me segue no Instagram pra você ficar por dentro de tudo, assim, em tempo real, tá ligado? E assim, rapaziada, eu tô com um pouco de medo, porque eu deixei pra sair de casa em cima da hora, e meu voo já tá na hora, e eu não tô achando a sala de embarque. Vou dar uma corrida pra não correr risco de perder meu voo, rapaziada. Bom, rapaziada, consegui pegar o avião. E assim, vou ver se eu tiro um cochilinho no voo, porque, mano, tá tarde, tô cansado. E, mano, eu não comi, eu tô morrendo de fome, juro, eu não comi. Então, vou tirar um cochilinho pra ver se quando eu chegar lá, eu tenho forças pra comer alguma coisa, pra jantar alguma coisa. E aí, depois, mano, bater e dormir, porque amanhã vai ter esse programa e eu tô muito animado. Ah, finalmente cheguei no meu quarto, 213, se eu não me engano, deixa eu ver, 213, eu acho que é isso, hein? Nada como chegar no seu quarto depois de um dia cansado de viagem, viu? Mesmo dando quebrado, o Biel tava querendo sair pra jantar. Inclusive, ó, seis notificações do Biel, 11 horas da noite. Eu tô achando que eu vou, mano, tô achando que eu vou, deixa eu ver o que ele mandou. Ele acabou de mandar mensagem, eu não como desde as 16 de... Acho que era pra mandar 16 horas, mas enfim. Vamos lá tentar encontrar o Biel, mano, que o Biel dele tá bolado, que eu falei pra ele que ia chegar aqui no hotel umas 10 horas da noite, já são quase meia-noite. Então, tá bolado comigo. Boa noite. Boa. Eu tô quebrado e morrendo de fome. Tá bonito, velho. Acabei de chegar no aeroporto, não como desde as 4 horas também. Vou comer, pelo amor de Deus. Onde você vai me levar pra esse nosso jantar? Ah, ué, mas o que você toma o que você tá pedindo? Não, eu quero que você já tá aqui e só fala mais tempo. Eu quero que você me leve pra montar pra comer. Eu tô mais tempo, mas eu só fiquei num lugar e acabei de chegar. O que a gente ia comer? Você ia comer o quê? Mano, eu quero comer carne, velho. Não vão falar de comida, porque eu tô morrendo de fome. Tô com um pouco de Uber. Vamos, vamos, bora. Então, carne, né? Hã? Carne, carne. De surto, o Biel decidiu ir num restaurante que é relativamente perto. E aí, o Biel me convenceu a ir a pé. Eu tô com uma câmera na mão gravando esse vlog e eu tô sentindo que tá começando a chuva escada. Mano, e se você achar uma luz, vai aqui. Ah, eu pego, hein? Eu pego, hein? Eu pego também. É mais fácil, mais perto, né? Mas aqui, já te falar uma parada. Eu, eu tô com medo, tá? Tô com medo. Vem de que isso. Ué, porque eu tô andando no meio da rua com uma câmera de madrugada em São Paulo, que é uma cidade que eu não conheço. Isso tudo pra ir jantar com você, Biel. Então guarda a câmera. Eu não faço isso. Eu não faço isso nem com a minha namorada, eu tô fazendo com você, Biel. Pra você ver como é que, velho, você é muito importante pra mim, velho. É porque o Biel é um dos caras que eu mais amo nesse mundo, rapaziada. Muito cheio, meu irmão. Você vai ser padre no casamento? É, óbvio, óbvio que pergunta. Você não precisa nem falar assim, Biel, você vai ser... Não, eu vou ser. Mas como é que você vai ser se eu não vou te chamar? Ô, mano, a Aninha vai me chamar. A Aninha me chamou. Tô brincando. Aqui, rapaziada, agora é sério, eu vou guardar a câmera, porque lá, se liga só, vou esconder a câmera real, porque eu tô realmente com medo e chegando lá no restaurante, eu volto com vocês. Ó, Biel me trouxe pra jantar no Outback. Reinaldo, vou pagar metade da conta do seu. Você vai pagar metade da conta? Tá, mas você vai pegar metade da minha conta ou metade da conta inteira? Metade da conta inteira. Ah, mas então você vai pegar da sua parte. Ah, eu, hein? Ó as ideias do cara. Eu pago 90% da conta, aí você paga 10%. Por que você tá querendo fazer isso hoje? Ué, porque se sempre pagar as coisas pra mim, agora eu quero pagar pra você. Uai. É só deixa eu pago. Do nada? É, só deixa eu pagar. Uai, uai, uai. Então eu pago 100%. Você paga 100% da conta? Eu vou pagar a conta hoje. Ih, menino, eu vou pedir o cardápio inteiro da Outback. Vou pedir. É por minha conta hoje. Uma coisa que pouca gente sabe é que quando você vai no Outback e eles trazem pra você esse pãozinho, geralmente eles traem só com manteiga. Mas se você pedir com molho de chocolate, fica melhor ainda. E o Biel duvidou. Mano, molho de chocolate, menino, eu preciso com pão, velho. Com pão. Já parti aqui. Fecha o olho, fecha o olho, fecha o olho. Me conta. Mano, é muito bom. Muita gente não sabe, mano, mas quando você lança esse molhão de chocolate e pede pra moça, fica melhor ainda, meu pai. Mas é tipo um cardápio secreto, né? É um cardápio secreto. Eles não servem isso, mas quando você pede eles trazem. É tipo um food hack do TikTok. A gente libera um novo nível. E eu e o Biel, mano, a gente pediu um bumerangue. Vem, ó, vem coxinha, batata frita, costela, camarão, cebola empanada. Depois do pão. Do pão com chocolate. Comei isso aqui, velho. Eu vou me amassar, rapaz. Eu tô morrendo de fome, mano. Vou comer que eu tô há muito tempo sem comer, juro pra vocês. Amassamos o merangue. E agora o prato principal. Cada um pegou um hambúrguer. Ô, Biel, a gente tá buraco sem fome, né, mano? Eu vou falar uma coisa com vocês, galera. Se vocês me acharem um triturador, vocês não viram o Reinaldo comendo esse menino. Amassei. Amassei. O Reinaldo não tá comendo. Ele tá amassando. Ih, velho. Olha tudo, mano. E ainda veio aqui. A gente pediu pra trocar a cebola por batata. Veio a batata, Reinaldo comendo a batata e a cebola ficou. Tem o que fazer, pô. Amassei. E agora eu vou amassar esse hambúrguer. Olha isso, mano. Olha o seguinte aqui, velho. Não, isso é chocolate, não. Vem colocar chocolate no outro aí, não. Isso aqui, isso aqui é vlog. Não é trollagem, não. O cara que vem jogar chocolate. Bom, rapaziada. Já cheguei aqui agora no meu quarto. Comi demais. Nó. Ai. Vou agora deitar, descansar, dormir um pouquinho. Já são quase duas horas da manhã. Ai, gente. Hoje foi cansativo porque é de viagem. Boa noite. Até amanhã. Vou de acordar a rota com vocês. Bom dia, gente. Já tô pronto porque agora eu tô indo lá pro estúdio da SBT. Porque, mano, eu vou gravar hoje um programa de televisão. Eu tô indo participar do Domingo Legal e vou participar do Passa ou Repassa. É um programa muito famoso. É um programa que eu assisto muito, inclusive. Então, tá indo participar desse programa. Vai ser muito massa. Vai ser muito legal. E o motorista deles ia me pegar oito horas. Já são oito e um. E eu ainda tenho que arrumar essa bagunça da minha mala, gente. Deixa eu pegar essas coisas aqui e correr. Imagina, mano. Imagina, eu não participo do programa porque eu cheguei atrasado, né? Olha o carro que tá na porta do hotel me esperando. Ai, deu uma atrasadinha, mas... Ai, acho que tá de boa. Consegui, galera. Estamos agora chegando aqui no SBT. Ó, já dá pra ver ali a logo da SBT gigante na entrada. Ali também tem um poste com uma logo imensa, 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 imensa. SBT há 40 anos, levando mágica dos novos tempos pra você. Ó, ó o Silvio Santos ali. A lenda. Acabei de chegar, acabei de parar o carro. E, mano, uma coisa que eu achei legal é que as pessoas que trabalham aqui no SBT têm já suas vagas próprias, tá ligado? E tem o nome das pessoas nas vagas. Olha só. Olha essa aqui. Essa aqui é a do Celso. Celso Portioli. A do Silvio Santos é até coberta, meu filho. Olha aqui, ó. A vaga do Silvio Santos é que ele para o carro dele. Aqui tem a da Eliana. Na minha casa eu quero fazer assim, quando ele for muito rico. Quando ele tinha muita grana, eu quero colocar o nome da pessoa que é dono da vaga. Então vai ter Enaldinho, tá ligado? Na minha vaga. Maria Luísa, na vaga da minha mãe. Não é a primeira vez que eu venho no SBT. Eu acho que é a quarta, quinta, não sei. Mas é a primeira vez que eu tô gravando. Então eu vou tentar mostrar pra vocês o que der aqui, demorou? Cheguei aqui no meu camarim. Tem até meu nome, ó. Enaldo Lopes. E, ó, eu vou mostrar pra vocês o que tem no meu camarim. Ó, tem o Pedro. Tem aqui, ó, umas comidinhas. Tem umas frutinhas. Uns pães de queijo, refrigerante. Uns pães. Obviamente, depois eu vou amassar essa comida. E assim, ó. Eu tenho agora que passar algumas coisas do programa. Experimentar o colete. E vamos lá. Vamos lá que eu tô animado. Bom, gente. Já tô com o coletinho. Ó, tem meu nome aqui no peito. E assim, o pessoal chegou pra mim e falou, Rinaldinho, você vai tomar a tortada na cara pra caramba. Eu já fiquei com medo. Chego no banheiro aqui no camarim e tem o quê? Shampoo, condicionador, sabonete. Ou seja, isso significa que durante o programa eu vou sujar. E olha só. Eu vim com o tênis branquinho. A vantagem é que as tortadas são brancas. O tênis é branco. Então, isso é um ponto positivo. Se eu tomar a tortada, pelo menos dá uma disfarçada no tênis. Porque dá a mesma coisa do tênis, entendeu? Antes do programa começar. Né? Não sou bobo nem nada. Não tá aqui à toa. Tô saindo aqui do meu camarim. E logo do lado, ó. Tem o camarim do Robin hoje. E ó, os caras tão ali, ó. Olha! Olha! Olha que é, meu amigo. Beleza, e aí, Analdinho? Vamos participar muito hoje? Ó, sou fã de vocês dois, primeiramente. O Gato Galáctico eu já gravei vídeo de 2018, não sei? Sim, pô. Tamo junto aí. Ô, gente, tem que marcar de gravar meio e falei. Sim, mas hoje o desafio nós tá junto, hein? Os dois são do meu time. A gente é participado, passa junto. Eu sou competitivo. Eu sou competitivo. E a prova final tá nas mãos desse cara aqui. A minha? E a prova mais difícil tá nesse cara aqui. Ele passou pra mim. A final é a dele. Ó, conto com vocês, porque galera, eu quero ganhar o troféu, assim. O troféu, eu não sei onde que vai ficar, mas eu quero ganhar o troféu. Eu conto com a ajuda de vocês. A gente vai ser campeão. E ó, muitas... Vocês não botam o fã nisso, mas muita gente tá me pedindo. Vai, 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 vai. Ó, muita gente pede pra eu gravar vídeo com vocês dois, hein? Tire amarelo, hein? Três, dois, um. Tire amarelo! Let's go! É isso aí, rapaziada. Enfim, óbvio, eu não posso mostrar nada do programa aqui, porque é ao vivo. Quando sair esse vídeo, o programa já vai ter rolado, mas procura no YouTube que vocês vão achar. Vamos agora dar uma descansada, ir no banheiro, respirar, porque, mano, o programa é ao vivo. No YouTube a gente tem corte, a gente pode editar o vídeo aqui, a gente não tem isso. Então, assim, vamos dar uma respirada e aí já vou pro programa. E depois eu conto pra vocês o resultado, fechou? Tô já no estúdio pra gravar, tô pronto, o pessoal tá ali do meu time. Olha como é que o estúdio é massa. Aqui tem algumas provas, o estúdio é enorme, muito massa. Agora vai começar, já cantaram aí uma voz do Alain, falou que faltam três minutos pra entrar ao vivo. Acho que vai ser muito legal, acho que vai ser muito divertido. Vambora, rapaziada, vambora. O programa começou, tá? O placar, a gente tá mandando bem. Tá, ó, 700 pontos pra gente contra 650, tá? Deixa aqui nos comentários, vocês assistiram ao vivo? Porque esse programa tá rodando ao vivo, tô gravando agora no intervalo, no espaço de intervalo, mas assim, o fato de ser ao vivo, mano, daquele frio na barriga, tá um pouco tenso, não vou mentir pra vocês não, tá um pouco tenso. O time adversário tá com 1.400 pontos, enquanto a gente tá só com 300, eles viraram. Sim, o Gato Galáctico errou uma pergunta e eles passaram a gente. Mas, eu acredito, galera, eu acredito. Toda hora que eu olho pro lado eu fico chocado com essa produção, mano, olha isso, o tanto de câmera, tem um tripé gigante ali. E olha só, velho, isso eu acho muito louco na televisão, mano. Tem uma televisão aqui que fica mostrando sempre o retorno pra gente, aqui mostra os convidados que tão aqui hoje no programa dos dois times. E é isso, rapaziada, vamos que bando, que eu acho que dá pra virar um torcedor. É, rapaziada, no fim das contas, a gente perdeu. Mas fala aí, mano, a gente foi bem. Foi bem, eu ganhei tanta torta na cara que eu resolvi copiar o tom. Ô, seu tupete ficou bonito. Ali, ó, ali a prova do que aconteceu. Mas jogamos bem. Não deu dessa vez, mas foi muito legal participar, ainda mais do seu lado. Mandamos bem, mandamos bem. E assim, rapaziada, o time adversário mandou bem, pô. O pessoal deitou, jogaram muito, acabou as gravações. Meu cabelo tá duro, que eu tomei tomada na cara, mas foi massa. Ali, ó, a Gabi, a Gabi que ganhou. Deixa eu ver o troféu. Gabi, você mereceu que troféu... Você ganhou uma prova de mim, você arrasou demais. Olha, mas vocês mandaram bem, parabéns aí. A Gabi tá levando o troféuzão pra casa, pô. Se Deus quiser, ainda eu ganho desse. Mas é isso, rapaziada. As luzes estão apagando, o estúdio, eu acho que tá acabando as gravações, estão arrumando as coisas. A equipe tá entrando já aqui pra arrumar. Vou voltar agora pro camarim, tomar um banho. Meu cabelo tá duro de tanta tortada na cara que eu tomei, rapaziada. Bom, rapaziada, tomei um banho. E agora eu tô, tipo, nos bastidores total. Que é onde fica o cenário dos outros programas. Aqui, ó, é um espaço bem aberto aqui, tá vendo? Cada portona dessa aqui é um estúdio. Então, aqui, esse é o estúdio 6. E aqui, ó, as roletas, as coisas que acontecem, ó. Tudo é cenário, tá vendo? Olha que legal. Tudo cenografia, tem uns cogumelos aqui também. Cada portona grandona dessa é um estúdio diferente. Esse aqui é o quê? Esse aqui são, ó, jogos, olha. Joguinhos. Também, acho que ele tem o amigo Celso. Ó, ó, batalha naval. Inclusive, tinha até um vídeo que eu queria gravar que era com uma coisa tipo essa aqui do batalha naval. Olha que massa. Um monte de coisa. E aqui dentro também, galera, do estúdio da SBT, tem uma praça de alimentação. Olha isso. O lugar é muito grande, mano. O lugar é muito grande. Bom, rapaziada, já tô indo embora. E, mano, o que eu posso dizer é que foi uma experiência muito legal poder participar desse programa. Eu já era fã do Celso Porchat há muito tempo. Ele é muito gente boa. Amei também poder ser do mesmo time do Gato Galáctico, do Robin Hood, que são caras que eu admiro muito e sou muito fã. E esse foi o vlog, galera. Espero de coração que você tenha gostado. Se você gostou do vlog, deixa o seu like, porque, mano, só com o seu like eu vou saber se eu devo ou não continuar gravando vlogs assim pro canal. Então explode o seu like. Se inscreve no canal se você não for inscrito pra você não perder nenhum vídeo, que eu solto dois vídeos todo dia pra vocês. Bom, agora eu vou voltar pra Belo Horizonte, vou descansar aqui. essas viagens pra São Paulo, por mais que sejam muito legais, são cansativas, mas vou dar uma descansada. E vou encerrar o vídeo por aqui, gente. É isso. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e... Pá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.